Debandada da FIA começa a preocupar a Fórmula 1, grande salto de desempenho da McLaren e Ferrari batendo algumas metas importantes para o desempenho, tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias, lembrando que temos acompanhado a Fórmula 1 com praticamente dois vídeos por dia, então fique atento aqui no canal para você não perder nenhum e também já te convido a comprar seus livros sobre Fórmula 1, seus itens decorativos com os links que estão aí na descrição, tem algumas promoções bem legais rolando, tem também o link geral da Amazon para você comprar outros produtos aleatórios que você queira comprar, agradeço muito se você puder entrar pelos nossos links e também tem a Instant Gaming, a nossa parceira de jogos e gift cards para você que curte os jogos, lembrando que tem lançamentos grandes agora a partir do final de janeiro. Então vamos começar com o seguinte, Toto Wolf falou sobre a preocupante debandada da FIA, lembrando que estamos falando aqui no canal já há um bom tempo, que está rolando uma crise, vocês até brincam nos comentários que todo dia tem uma crise na FIA, mas sim, a FIA está em crise porque tem perdido nomes grandes, tem se envolvido em polêmicas desnecessárias e tem manchado a sua imagem e também tem manchado o seu relacionamento com a Fórmula 1, tanto é que hoje você tem uma corrente da Fórmula 1 que não quer mais ter esse vínculo com a FIA e essa corrente está liderada pela própria Fórmula 1 e as equipes estão apoiando isso, eles estão contra o Mohamed Ben Sulayem e tem um problema grande aí. Mas enfim, o Toto Wolf afirmou em entrevista que você confere aí na descrição, lembrando que as fontes sempre ficam aí embaixo, que é preocupante ver tantas pessoas boas saindo, não consegue imaginar uma pessoa com mais conhecimento e justo no cargo de diretor esportivo do que o Steve Nielsen. Como um líder, o Wolf entende que é sobre cultura e ambiente e o que você cria para as pessoas crescerem e quando pessoas competentes deixam uma organização, fica um vácuo e isso está claro na FIA. É necessário se perguntar por que tantas pessoas resolveram sair de repente. Só fazendo um parênteses aqui nessa fala do Wolf, são pessoas de cargos altos, não estamos falando de funcionários de nível baixo, pessoas de cargo alto, estamos falando de diretores, de pessoas grandes. Continuando, o Wolf disse que a FIA precisa de estabilidade, é um dos três principais stakeholders do esporte e como a liderança dessas organizações precisam dar o tom para as demais. Não basta apenas dizer que seguem agindo de uma forma transparente, mas precisam provar isso, mostrar isso no dia a dia. Lembrando que o Wolf também teve um caso polêmico com a FIA recentemente, daquela acusação de que a esposa dele estaria passando informações confidenciais e vice-versa, aquela coisa toda, e a FIA iniciou uma investigação e depois ali de um, dois dias simplesmente falou, ah não teve mais nada, estamos satisfeitos e pronto. Ficou feio, porque assim como o próprio Wolf falou depois, milhões de pessoas assistem o esporte, acompanham a Fórmula 1 e você ter esse tipo de acusação é muito grave, porque você fez uma acusação acusação de um crime basicamente, sem provas. Então a FIA não lidou de uma forma muito boa e eu falei várias vezes aqui no canal que era tão simples resolver isso, era só a FIA falar, não há nada que indique problemas com os nossos funcionários ou com os funcionários da Fórmula 1 e tal, temos total segurança e convicção de que são funcionários corretos e respeitosos e se houver algum problema, a FIA sempre estará aqui para cumprir a lisura esportiva no trabalho, etc. Então era só fazer isso e fazer uma investigação ali por fora, uma investigação por debaixo dos panos, acabou, você resolveu o problema, mas não, né? A gente precisa de problema, de conteúdo para gravar e aí a FIA acaba ajudando a gente nesses momentos. Mas enfim, Toto Wolff dando essa chamada de atenção na FIA. Agora vamos falar de McLaren, isso porque o André Stella deu uma declaração bem interessante, na verdade estamos tendo aí algumas declarações interessantes da McLaren, teremos provavelmente mais vídeos nos próximos dias e o que ele falou é o seguinte lá para o automotor esporte, a McLaren ainda não chegou no pico de desenvolvimento nesse período do ano, ainda tem o que ganhar de performance e ele acredita, olha só, que veremos mais um salto de performance nessa temporada, algo próximo do que foi o salto da McLaren na temporada passada. Ele diz que talvez não chegue exatamente no mesmo número, ou seja, daqui a um segundo, um segundo e pouco da temporada passada passada, mas ainda assim espera um grande salto. Ou seja, a McLaren está começando a apontar as armas para a Red Bull. Falamos inúmeras vezes aqui que para uma equipe chegar na Red Bull, pelo cálculo lógico que tem saído da diferença entre as equipes, daquilo que estão falando que vão ganhar, etc., uma equipe precisa ganhar um segundo. Isso para o Bahrein, não estamos nem falando ao longo da temporada. É para o Bahrein ganhar um segundo para bater de frente com a Red Bull. É possível? É. É provável? Não. Se a McLaren conseguir, vai ser fantástico, assim como se Mercedes ou Ferrari conseguirem, vai ser fantástico. Só que a McLaren vira público falar isso, declarar isso, me é bem curioso. E como disse, teremos mais vídeos da McLaren porque tem alguns outros pontos que estão vindo à tona bem interessantes sobre esse desempenho da McLaren. Então vamos ver, vamos torcer para que seja verdade, para que a McLaren consiga chegar nesse nível de performance absurdo. E eu quero saber de você se existe essa expectativa toda em relação à McLaren. Diz aí. Por último, mas não menos importante, temos informações da Ferrari. Muita gente pergunta sobre o desenvolvimento de carro da Ferrari. E o último que nós tivemos foi de que elas estavam ganhando aí cerca de 4 décimos e meio com o seu carro até o momento, o projeto 676. São informações que sempre devem ser levadas como rumor, mas que ok, a gente fica na expectativa de ser algo verdadeiro. Só que aí chegou mais uma informação que parece bem interessante, que é o seguinte, os dados do túnel de vento e do simulador estão sendo muito bons para a equipe de desenvolvimento, só que a principal notícia é que eles conseguiram bater uma meta importantíssima, que é qual? Deixar o carro abaixo do peso mínimo. Essa informação é importante porque a Ferrari vai poder então trabalhar com lastro. Isso deixa o carro mais equilibrado, consequentemente mais rápido, e do Trata Melhor Pneus. É um carro que você tem muito mais controle sobre o processo de desenvolvimento e ganha mais performance. Inclusive, é dito na matéria que a Ferrari estaria aí só com essa perda de peso que ela conseguiu ganhar cerca de um décimo e meio. Ou seja, se você começa a somar com aqueles quatro décimos e meio, você já tá chegando na casa dos seis décimos. é um ganho considerável e é um ganho que pode aproximar a Ferrari da Red Bull, sim. Ainda mais que a Ferrari está buscando ser mais cautelosa nas suas expectativas, mas o que está saindo dos portais da Itália é que a Ferrari nos seus bastidores está muito otimista com o ganho de performance do carro. É claro, todo ano tem essa conversa com a Ferrari. A gente sabe que todo ano a Ferrari é um dos grandes centros de atenção da Fórmula 1 na pré-temporada, assim como a Mercedes também e a Red Bull. Então você tem na Ferrari sempre essa áurea de que vai tudo ser maravilhoso, na temporada vão dominar e blá blá blá, e aí chega na hora e não é bem assim. Só que as informações estão vindo de formas mais consistentes. Não tá vindo simplesmente naquele negócio de acho que a Ferrari vai vir meio segundo mais rápido, não. estão vindo com alguns dados mais seguros, como por exemplo esse de perda de peso. É interessante, é algo que a Red Bull também estava perseguindo muito desde 2022, parece que a Red Bull vai até conseguir com a RB20 chegar também abaixo do peso, o que é interessante, mas para a Ferrari obviamente esse dado é muito legal para uma equipe que está querendo tirar muito dessa diferença. Vou ficar na expectativa de que seja verdade e também apurando para ver se a gente acha mais alguma coisa sobre esse carro 676 da Ferrari. Inclusive lançamento dele dia 13 de fevereiro, a McLaren é que foi doida mesmo e soltou o carro antes de todo mundo. Mas é isso, quero saber a sua opinião aí nos comentários, a sua expectativa para a Ferrari, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, entra nos links aí na descrição e vamos acompanhar esse período final de férias da categoria. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau! Tchau! Tchau!